Fala galera, tranquilo com vocês? Fernando aqui na área novamente, trazendo mais uma gameplay de Gotham Arkham E eu também dando umas travadinhas, estranho, antes eu não tava, mas agora tá A gente tem umas missão pra fazer aqui, galera, vamos Ah, esse dossiê foi concluído Senhor Frio, quer saber o próximo passo do seu livro, investiga o dossiê do vilão e vai atrás dele Vamos nesse aqui, galera Chegue ao laboratório Quartos Caraca, tá cheio de cara aqui, mano Um a menos Ah, mas por que você não passa aqui? Ô louco Ah, tá que silencioso Você, Blau Blau Mano, por que ele não... Ele não, não, não pegou ele modo Fala sério, mano Ainda deve ter mais deles lá dentro Vou descobrir como entrar Pela porta, amigo Quero saber por que ele não pegou o cara de móvel furtivo lá fora, mano Se me virem, vai acabar dando muito ruim O que será que o senhor Frio queria aqui? Então o senhor Frio construiu a máquina aqui? Ah não, mulher Fala sério Ah não, mulher Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Ah, não consigo pegar o cara? Ah, apareceu um, mas tudo bem. Não conseguiu fugir. Por que ele tentou chegar no painel? Ali é onde, mano? Aqui em cima? Não é. Que porta bem reforçada, hein? O que será que tem atrás dela? E aí Ah 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 Amém. 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 Caiu uma posição que você não consegue acertar. Bem, ele vai ter que ir. Deve ter alguma coisa muito importante nesse laboratório. Não para. O senhor... Cientista. O crachá diz doutor Theodore Upshot, diretor de pesquisas com criogenia. O Victor fez o que fez, apesar dos perigos. Eu posso dizer que só tem margem para ele agir, mas foi margem demais. Eu tenho bastante culpa a isso tudo. Será que tem alguma coisa no Upshot que dê uma luz sobre o que aconteceu aqui? Eu queria um mecanismo... Busque indícios no cofre. Caso o Vitor usasse a máquina para bancar a Deus. O anulador enfureceu, Victor. Ele me perguntou se eu tinha perdido a fé. Escondi o mecanismo em vez de destruí-lo, porque eu tenho... Do vento dele e também do potencial da nossa máquina. Se eu estiver escutando... Me perdoe. Por favor. Cadê a sala dele? Cadê a sala do doutor? Upshot. Encontra a sala do doutor Upshot. O doutor Upshot. Caraca! Cadê essa sala? Bem, uma sala tem cara de sala, né, mano? O mesmo deve estar em algum lugar por aqui. Piso falso? Beleza. Peguei o anulador. Agora o que que ele anula? Beleza. Detalhes da pontuação de combate 16 derrotados, 8 derrubados silenciosos. Dano ao corpo, corpo total com habilidade, número de derrotas sob efeito elemental. E aí Nova entrada de combate de dados do CIF. Beleza. Tá, a gente tem que falar com o Alfred. Gato safado. Gato. 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 Caraca, olha isso Caraca, ainda tem raio ainda O que eu tenho que fazer? Derrote todos os reguladores no pátio Beleza Ah, mano Caraca, viu, mano Esse jogo aqui, às vezes, te irrita, mano Olha, velho Campanário, o centro Helio atigelou legal Obra do senhor Frio, é claro Tem alguma coisa estranha lá em cima Vamos lá pra uma visitinha Filha da mãe Ah, mano, esses caras com tiro é muito saco, velho A praça tá limpa Recurulando por aí Carguem as armas, vamos abrir fogo Beleza, galera Agora, se eu vou conseguir subir aqui, rapaz, é É outra história Passar raspando Vamos passar raspando Acho meio de chegar ao topo do centro Helio at Ah, mano Acho que dos personagens aqui, o que eu menos gosto de jogar é o Cesar Noturno Eu acho ele muito mole, mano Eu consigo jogar melhor com o grandão lá do que com esse aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Caraca, velho Caraca, velho Até que essa tela é legal, né, mano Diferente das outras, tal É ruim que a gente derrota ele e do nada o gelo some, mano Essas coisas Vai, Azana Noturno Meu Deus do Céu, cara Hoje passou um cara correndo aqui, mano Caraca, o prédio vai cair, mano. Caraca, tudo congelado, mano. Caraca, o prédio vai cair, mano. Caraca, o prédio vai cair, mano. Caraca, o prédio vai cair, mano. Boa noite, Cinderela. Já foi três ou quatro, sei lá. Nessa questão de furtividade, o hobbie é bem melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu, essa câmera é uma bosta. Beleza. Ai. Ai. O anulador de campo está quase carregado. Não resta muito tempo até que o pulso se ative. Veja só. Gostam sem o Batman. É um desastre. Uma causa perdida. Uma era do Diego, vem aí. Gostam sem o Batman. Gostam sem o Batman. Sufrir! Ainda dá pra remediar tudo. Seja lá o que aconteceu, não vale a pena. Então acaba agora. Você já era grandão. Aí! Aí! Eu avisei isso, Marfeu. Um botão de reiniciar? Parece uma má ideia pra mim. Tá bom, tá bom. Sistema reiniciado com sucesso. Circulação de Clear Gel ativada. Senhor Freu. Tá com a gente ainda? Você devia ter me deixado morrer. Isso já seria... É o mais fácil pra você. Ué, a gente derrotou ele. Beleza. Nova entrada de banco de dados. Vamos ver. Nova entrada do banco de dados. Beleza, galera? Vamos aproveitar e ficar com essa gameplay por aqui. Um grande abraço. Se cuidem, valeu e fui!